Neste lugar o poder de Deus se manifesta Se manifesta neste lugar o poder de Deus se faz Neste lugar o poder de Deus se manifesta Se manifesta neste lugar o poder de Deus se faz Todas as tribulações vencemos em todo o nosso viver Deus é nosso protetor e cremos nele vem todo o poder Neste lugar o poder de Deus se manifesta Se manifesta neste lugar o poder de Deus se faz Neste lugar o poder de Deus se manifesta Se manifesta neste lugar o poder de Deus se faz Puras milagres, prodígios vemos em nosso meio acontecer Deus tudo pode fazer, nós cremos nele iremos vencer Neste lugar o poder de Deus se faz Se manifesta se manifesta Se manifesta neste lugar o poder de Deus se faz Neste lugar o poder de Deus se faz Se manifesta neste lugar o poder de Deus se faz Nossa expressão de amor te damos É rei do nosso viver Honra, glória, força e poder São para te bem dizer É bom estarmos unidos entre irmãos Tudo é transformado pela oração Tudo é transformado pela oração Deus está aqui, podes perceber Seu poder é real e se manifesta Neste lugar o poder de Deus se faz Se manifesta neste lugar O poder de Deus se faz Neste lugar o poder de Deus se manifesta Se manifesta neste lugar O poder de Deus se faz É isso aí O poder de Deus se manifesta No teu coração e no meu